Tem muito tempo para a bolinha explodir, tem que fazer devagar Sim, vai devagar, vai devagar, não para a bolinha 3, 2, 1 3, 2, 1 Boa noite Boa Boa noite, Brenner Ficamos, Brenner Eu gostaria de Ficando a espelha Deu 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 Vai Deu O Deu 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 Ah, não foi um elogio não, Brega É, não foi uma coisa brutal O Alpha é prova O Alpha tem uma macro com todos os defensivos dele que ele apertava quando dava merda E eu não to zoando É uma boa Agora tem GCD Vai ter há nenhuma Repare os recados dos demônios Até agora Eu vou destruir seus almas Reflexão doidos O que é isso, mano? Ah, escandadona, mano. Esqueci de mim. Ok, ok, ok. Peguei a ela. A atual do tanque. O que é isso? A atrapalha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nada não, eu tenho que usar o Tartar Speed depois. Tem um portal ainda. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Próximo pack de Aiden é imune. Seu tormento de Sins vai continuar sempre. Peraí que eu pego ela. Tá voltando o Tart. Peguei. O que é isso? Que decaleado, velho. Meu Deus do céu, mano. Boa. O próximo pack de Aiden vai ser os imunes. Peguei o Aiden matado do tanque logo. Pra já uma pena, é uma pena. Pode jogar um E-mune com o Soak em 5. Eu peguei o Paço agora. I-munes agora. Respet. Boa. Não é ser nenhum. T-g, velho. Se eu jogar direito agora, vai estar morto. Já foi a bolinha, só fota uma bolinha. Eu ia fazer uma bolinha. Murta o Dano. O próximo Soak vai queitar, galera. Joga com calma? É o meu CD de cura agora, hein? Vai kickar, hein, não esquece Vai kickar, sai correndo e faz Boa time Tá, faz seu time Tá mesmo, eu vou morrer Vi rei na Varax Você errei Fez bolinha Fez bolinha Oi caralho Vai kickar, galera, o soco Presta em soco Passa uma bolinha e ignora, velho Vai ter soco, soco e vai kickar, soco e vai kickar Eu vou pra lá fazer Eu vou ficar lá atrás Pre-put Dez Bonho Tem tribão, velho Carta do root Root, root, root Pre-put é bem, velho Tem que trazer vozes pra cá Ai, fodeu, velho Vem pra lá não Corta aqui, corta aqui Corta o boss Bota o boss Bota o boss Não deixa passar cut Bota o boss Bota o boss Dá innervation na Alemão Carta, deixa passar cut Vai innervation da em mim Corta caveira Caveira, caveira Caveira, caveira Caveira, caveira Cuidado, corre Lacek da darkness Lacek darkness Lacek darkness Lacek darkness